Nossa opinião sincera sobre o ovo de Páscoa Cookies and Cream da Cacau Show que tá fazendo o maior sucesso E a gente foi atrás pra poder comprar e mandar real pra vocês se realmente é bom Já que esse ano o valor dos ovos de Páscoa tá um bem caro Bom, pra encontrar esse sabor a gente foi em uma mega loja E ficou um pouco longe de casa no shopping de Mauá E como a gente tava lá perto decidimos passar por lá Na última semana no de pistache a gente pagou um pouco mais caro e minha noiva gostou muito do sabor dele Só que o nosso já acabou e não tinha mais E depois de comprar a gente foi direto pra casa pra poder provar e ver se realmente é bom e se vale a pena pagar o preço O valor dos ovos de Páscoa da Cacau Show são um pouco mais altos que o normal Esse daí a gente pagou R$84,90 E olha só como vem bastante recheio nesse ovo de Páscoa Eu gosto que o recheio que eles colocam é bem equilibrado, não vem muito pra ficar tão melequente E também não vem pouco, é o suficiente, então foi a hora da gente provar E cara, o sabor é muito bom Ele é uns 30% ou 40% mais doce que o de pistache É bem açucarado, mas como a gente é formiguinha a gente gostou A parte de fora do recheio lembra bastante o Kinder Ovo E é isso aí galera, eu gostei do sabor minha noiva também E esse foi o nosso review do ovo de Páscoa da Cacau Show Tamo junto